E aí galera, já estamos aqui no esquenta para o jogo do Flamengo, para o Fla-Flo, final do campeonato. É momento da gente botar três em cima deles na hegemonia e acabar com aquele negócio de gol de barriga. A gente vai se vingar, mas para para pensar direitinho. A gente ganhou 91 também a final em cima deles, a única final da história de Fla-Flo, sabiam disso? As outras todas eram hexagonal, octagonal, triangular, quadrangular. A única final que teve de Fla-Flo, o Flamengo ganhou. E sabe o que eu vim falar aqui para vocês? Carabao. Não estou ganhando um tostão para falar isso. Você sabe por que a gente está tomando Carabao? Está todo mundo tomando Carabao aí? Aí, Carabao, é bom? É bom, bom para caramba. Só que está difícil encontrar ainda. Até uma mensagem para Carabao aqui, como é que é? Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, você não encontra. Aqui no Rio também é difícil encontrar. De quatro mercados que eu fui, só em um que eu achei. Então, a galera da Zona Sul, a gente encontrou no Super Prix, né? Super Prix. Aí, ó. Qual tinha que explicar? Eu tinha visto. O amor maior do Carrazão. É muita tradição. Todo mundo com a Carabao. Gostou, gostou? Boa pra caramba, eu conhecia. E vocês sabem? Abaixa aí, abaixa o som. Ó, vocês sabem que o Carabao, vocês comprando Carabao, se passar... Eu não sei exatamente o número de Carabao que precisa vender, mas se passar de um número X de Carabao vendidas, o Flamengo vai ter um valor a mais no patrocínio. Então, galera, compre uma que seja e bota na geladeira de casa, toma durante o jogo pra ficar ligadaão. Então, Carabao... Carabao na cabeça. Não, peraí, peraí. Carabao na cabeça é complicado, né? Não, ninguém quer chipre, não, né? Não, mas então, mas compra Carabao. Valeu.